Shabbat shalom meus irmãos, um bom dia, estamos ao vivo de volta aqui com mais um estudo das escrituras trazendo o oculto a ser revelado, falando sobre a verdade por trás do mundo espiritual e você que está conectado agora ao vivo, feche seus olhos, vamos orar porque o Criador tem muito a nos falar nessa manhã ok? para você que está conectado assistindo o vídeo depois, uma boa noite, uma boa tarde e vamos orar e ah o nosso Criador te damos graças porque temos a ti o nosso rei, o nosso pai e sabemos do teu amor e podemos confiar plenamente na tua bondade, na tua revelação e sabemos que as coisas encobertas não pertencem a nós, mas as reveladas a nós e a nossos filhos para sempre conforme está escrito em Deuteronômio portanto abençoe pai, cada pessoa nesse momento restaura as famílias, restaura a vida, a saúde restaura pai o emocional, o espiritual principalmente em nome do teu filho Yahushu Hamashir te damos graças, assim seja meus queridos, hoje vamos falar sobre o retorno do maligno império de Atlântida sim, a realidade é mais estranha que a ficção e poucos falam sobre esse assunto porque ele está envolto em misticismo, está envolto em segredos e o Criador ele se limitou a falar sobre o mundo antes do dilúvio e Moisés pouco escreveu no livro de Gênesis sobre o mundo antidiluviano porém existem relatos mitológicos, existem relatos de alguns livros apócrifos como o livro de Enoque que revelam o que havia no mundo antes do dilúvio e o mais surpreendente de tudo é saber como o fim volta ao princípio como nos nossos dias vamos estar vendo o ressurgimento do império de Atlântida para você que desconhece o nome Atlântida Atlantes, né? a mesma coisa você já deve ter ouvido falar no Oceano Atlântico é lógico é o oceano que banha aqui a nossa América do Sul e por que que ela recebeu esse nome? e é muito interessante redescobrir essas verdades ocultas há muito tempo e mistificadas também pelo ocultismo e por outros ramos, né? como esoterismo, ufologia mas vamos saber a verdade nesse momento com a bênção do Criador vamos começar aí falando sobre o que foi Atlântis ou Atlântida vamos falar bom, Atlântida ou Atlântis no grego Atlatik que é a filha de Atlas é uma lendária ilha ou continente cuja primeira menção conhecida remonta a Platão o filósofo grego em suas obras Timeu ou a Natureza e Critias ou Atlântida a partir do qual o Oceano Atlântico levou seu nome os habitantes deste grande continente, os Atlantes tornaram-se arrogantes com seu grande poder e procuraram subjugar toda a Europa, a Ásia, anexá-la ao seu domínio e teriam conseguido se não fossem os feitos heróicos dos antigos atenienses a quem o sacerdote descreveu como proeminentes em coragem e habilidade militar venceram todas as possibilidades e expulsaram os Atlantes de volta ao mar aqui você vê na ilustração como deveria ser esse mundo de Atlantes o que temos de poucos relatos mostra que era uma civilização extremamente desenvolvida dominava conhecimento dos anjos e como você observa é um continente que foi totalmente afundado pelo Criador e nós vamos entender porquê e porquê que os vestígios dessa civilização não são tão mencionados porque assim o Criador quis que fosse aí você vê no mapa entre Espanha e Marrocos o Estreito de Gibraltar no Mar Mediterrâneo nós temos aí os pilares de Hércules no portão atlântico do Mar Mediterrâneo esses pilares são realmente o rochedo de Gibraltar ao norte e Gebel Musa no sul o norte dos pilares de Hércules é o rochedo de Gibraltar localizado na ponta sul da Espanha que foi encontrada pelos britânicos há séculos é um destino turístico interessante com uma história rica esqueça tudo que você aprendeu sobre mitologia grega como sendo uma ficção na verdade essas coisas existiram realmente e tudo que o sistema aponta como ficção na verdade é a realidade e tudo que eles mostram como uma realidade inquestionável muitas vezes é ficção ou é e nós estamos saindo da matrix do sistema religioso estamos saindo de todas as falácias do sistema e redescobrindo as verdades sejam quais forem e a verdade é que Atlantis ou Atlântida realmente existiu foi submersa nós vamos agora queridos investigar o que a história narra o que a bíblia diz sobre sobre os atlanienses né nas escrituras então vamos lá é muito interessante observar que muitas dessas obras esses contos míticos que que são tidos como lendas registradas na nossa história olha e um especial todos os outros em grandeza e valor porque essas histórias falam de um grande poder que fez uma expedição para lutar contra toda a Europa e Ásia e por fim as suas cidades este poderio saiu do oceano Atlântico pois naqueles dias o Atlântico já era navegável e havia uma ilha situada em frente aos estreitos chamados de os pilares de Hércules então aí como já demonstramos a ilustração era por aí né aqui no lado lado esquerdo que havia a ilha de Atlântida o continente de Atlântida e próximo aos pilares de Hércules né entre o continente da Espanha e da África ok então vamos lá vamos lá saber mais sobre esse lugar aí nesta ilha de Atlântida havia um grande maravilhoso império que governou em toda a ilha e vários outros e as maiores partes do continente além disso os homens de Atlântida dominaram as partes da Líbia tanto quanto Egito Europa tanto quanto Tirrênia com todo esse vasto poder reunidos em um só tentaram subjugar com um só golpe o país né a Grécia e toda a região dentro do estreito então Solon vosso país vosso país brilhou na excelência de sua virtude e força entre toda a humanidade ela teve após ter sido submessa a extremo perigo derrotou e triunfou sobre os invasores livrando da escravidão aqueles que ainda não tinham sido subjugados e generosamente libertou todo o restante que habitava dentro dos pilares mas depois ocorreram ali violentos terremotos e inundações e em um único dia e noite de infortúnio todos os seus guerreiros de uma só vez afundaram na terra e a ilha de Atlântida desta forma desapareceu nas profundezas do mar razão pela qual o mar dessas partes é intransponível e impenetrável porque há muita lama no caminho e isso ocorreu por causa do dilúvio da ilha olha que interessante agora vamos à Bíblia esse foi o fim da poderosa Atlântida derrotados na guerra segundo os atenienses foram derrotados por eles e destruíram destruídos por forças desconhecidas forças celestiais que também trouxeram o grande dilúvio agora queridos nós vamos chegar na parte importante que a Bíblia cita o grande dilúvio universal para os céticos que não creem na Bíblia é importante considerar que esse dilúvio ele é relatado não só pela Bíblia mas por todas as culturas mundiais se cita o dilúvio universal que destruiu toda a terra e isso está relatado no livro de Gênesis capítulo 6 7 8 9 até o capítulo 8 principalmente onde cita que apenas uma família se salvou a família de Noé ok mas é muito interessante que nas culturas pagãs esse relato é feito também e associado aos deuses deles é claro eles iriam puxar sardinha para o lado deles porém na imagem você vê Zeus destruindo a perversa Atlântida depois do dilúvio Atlântida estava fundada e destruída a centenas de metros abaixo da superfície do oceano cujo nome hoje é o oceano Atlântico ela ainda é lembrada querendo ou não toda a vida na terra morreu como resultado dessa inundação supondo que foi o grande dilúvio bíblico que afundou Atlântida e não alguma outra inundação menor é claro que como resultado toda a vida em Atlântida foi completamente destruída mas por que Atlântida foi destruída foi arrogância contra os deuses ou contra o criador sua queda foi arrogância por terem esse poderio mencionado por Solon que provocou sua destruição foi juízo divino ou como por que os Atlantes não conseguiram administrar um nível de poder e força além de sua compreensão causando sua própria destruição talvez fosse uma combinação de todos esses motivos ou talvez tenha sido algo mais ainda sinistro o motivo pelo qual o dilúvio foi enviado para apagar da memória humana e para nos salvar de algo que o homem não era lícito conhecer agora nós chegamos na parte importante desse estudo se o criador tentou aniquilar toda aquela civilização antiga ele tinha um motivo para isso e é importante considerar que o fim volta ao princípio como assim Eclesiastes 1 9 capítulo 3 verso 15 diz que que não há nada novo debaixo do sol que foi e será e que o criador requer o passado ele pede contas do que passou a bíblia diz que os dias em que estamos vivendo são como os dias de Noé ou Noar Noar era o patriarca que viveu em uma época de incredulidade de prostituição de corrupção onde eles pervertiam toda a natureza e a destruíam e será que vamos ver esses elementos de Atlântida uma vez mais se repetindo nos últimos tempos olha que interessante essa imagem aqui que eu tenho de uma cidade nos Emirados Árabes veja só que interessante essa imagem essa imagem remonta Atlantis e o homem parece estar querendo ressurgir o poder de Atlantis todo o conhecimento oculto que eles possuíam toda a forma de governo a sistemática que eles tinham está voltando novamente nós chamamos isso de nova ordem mundial nós vamos entender as implicações do ressurgimento do império de Atlantis ok então vamos falar um pouco sobre o que a bíblia relata sobre esse tempo o que o livro de Noque relata também ok é naqueles dias havia algumas versões dizem gigantes na terra o Nephilim e também posteriormente quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos estes foram os heróis do passado homens famosos e Yahu o criador viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda inclinação dos pensamentos de seu coração era sempre e somente para o mal Gênesis 6 verso 4 a 5 agora abra sua bíblia aí porque aqui no original não são é esses filhos de Deus aqui não são os Bnei Adam que são os humanos o termo em hebraico para humano é filhos de homens é Bnei Adam mas o termo em hebraico para anjos é os Bnei Elohim ou seja os filhos do criador então qualquer investigação mais simples que seja teológica do contexto de Gênesis 6 vai demonstrar vai comprovar que o Gênesis está realmente falando de anjos que foram gerados por mulheres humanas isso é incrível porque frequentemente até na teologia se aprende errado essa questão e isso revela um paradigma muito importante que vai se repetir nos últimos tempos então vamos lá a terra corrompia-se diante do criador e enchia-se de violência e o criador olhou para a terra e viu que ela estava corrompida e isso aqui é interessante diz que toda criatura veja não é só animais plantas não os seres humanos também toda a criatura diz a escritura seguia na terra o caminho da corrupção ou seja eles manipularam a própria genética das coisas da natureza dos seres humanos dos animais das plantas e aí eu pergunto não está acontecendo a mesma coisa nos nossos dias não estão introduzindo genes de animais em plantas não estão fazendo seres híbridos misturas de animais e seres humanos essa é uma boa pergunta e uma pergunta ainda mais interessante será que os gigantes deixaram de existir sobre a terra porque o Gênesis relata que haviam gigantes na terra e também o Messias em Mateus 24 disse que seria como os dias de Noé ok segundo a bíblia o mundo antes do dilúvio o mundo antediluviano era muito maligno além da imagem o criador viu que a maldade dos homens era grande na terra e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era somente má continuamente isso está em Gênesis 6 5 então o criador viu que a humanidade se corrompeu além do limite e ele decidiu que ela tinha de ser totalmente aniquilada e salvou um remanescente de almas justas em uma arca essas oito pessoas Noé e a família essa punição foi decretada não só porque o homem estava cometendo atos de maldade mas porque a humanidade sempre fez o mal de uma forma ou outra o período de tempo em que Noé viveu foi um momento particularmente perverso quando a terra estava corrompida diante do criador e a terra estava cheia de violência Gênesis 6 12 bom outro paralelo com o tempo do fim é a violência do mundo antediluviano de Atlantis você vê que o livro de gigantes por exemplo e se você não conhece assista no meu canal Nemias Gomes o livro de gigantes diz que houve uma guerra de 500 anos entre gigantes humanos titãs batalhavam entre si e isso envolveu até monstros seres híbridos é uma guerra de 500 anos onde a terra se encheu de sangue o livro de Enoch também cita que houve tanto sangue na terra que eram como rios correndo era um dilúvio de sangue na verdade antes que o verdadeiro dilúvio ocorresse e essa violência e destruição está se repetindo nos nossos dias estamos caminhando para uma terceira guerra né nós estamos de âmbito mundial nós estamos vendo a mortalidade da 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 violência fome pestes catástrofes tudo isso indica que nós estamos vivendo nos tempos de Atlantis ou Atlântida antes de ser destruída pelo Criador e não se engane Atlântida era uma civilização muito mais avançada do que hoje é cita alguns livros aí que em Atlântida eles tinham máquinas voadoras teletransporte eles conseguiam manipular eletricidade magnetismo tinham magia feitiçaria e o livro de Enoch também dá mais detalhes sobre o que eles aprontavam naqueles tempos né e diz que no livro no livro de Elis Enuma Elis é um livro do mito babilônico da criação corresponde ao relato do Gênesis e no entanto embora os pensamentos da humanidade fossem continuamente malignos ou seja se os homens não estivessem praticando mal não estavam pensando em fazê-lo perdão eles estavam pensando em fazê-lo embora os estivessem constantemente em guerra contra seus vizinhos destruí-los e corrompendo a terra de longe a parte mais sinistra dessa equação foi o fato de que a humanidade aparentemente estava sendo geneticamente alterada por seres divinos a fim de criarem uma raça de gigantes conhecidas conhecida por Nephlins e você sabia que existe um programa de hibridismo acontecendo existem até propagandas né sobre seres híbridos ou seja o ser humano com com características animais de animais e plantas modificados geneticamente sem falar na parte do transumanismo que é o que é juntar o homem o ser humano a tecnologia criar um ser biônico seria um termo mais assim fácil de ilustrar e isso está acontecendo gente nós estamos vivendo num tempo onde as vacinas os rastros químicos no céu onde a própria comida que nós ingerimos está geneticamente modificada e só o criador sabe o que vai acontecer daqui a um tempo os resultados desse tipo de manipulação genética e era isso que viviam os o povo de Atlântida né vamos lá o livro de Enoque cita que Azazel levou os anjos rebeldes para a terra onde no livro de Gênesis capítulo 6 contém essa passagem estranha que sempre foi uma fonte de desconforto e polêmica para os estudiosos bíblicos suas inferências ficam restritas ao debate fechado é um assunto relegado a círculos informais e abafado nas discussões da igreja e principalmente em escolas dominicais reuniões cultos sempre está de fora da esfera dos cursos acadêmicos nesta passagem bíblica é descrito algo totalmente fora do comum uma história de acontecimentos e personagens que até hoje são negados e denegridos por uma linha de pensamento errônea ou tidas como interpretações de fanáticos super imaginativos aí dizem alguns que não isso não é possível isso é muito mirabolante isso é fantasia não queridos na verdade é perfeitamente possível imaginar que o mundo antes do dilúvio realmente fosse um lugar avançado complexo por isso que o criador destruiu vamos lá quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra a eles nasceram filhas os filhos de Elohim nós sabemos que são os anjos viram que as filhas dos homens eram belas e escolheram esposas entre elas então Yahu o criador disse meu espírito não permanecerá para sempre no homem porque todo ele é carne e a duração de sua vida será de 120 anos naquele tempo haviam gigantes na terra como também daí por diante essa parte é interessante depois do dilúvio continuaram a haver gigantes prova está nos registros bíblicos de crônicas de reis os gigantes que eles lutaram quando os filhos de Elohim os anjos se uniam as filhas dos homens e elas geravam filhos estes são os heróis tão afamados nos tempos antigos Gênesis 6 1 a 4 você precisa ver o nosso vídeo o mundo antes do dilúvio que ilustra exatamente como eram essas condições desses anjos quem eles eram e que tipos de seres eles deram ok então vamos lá isso está também registrado no livro de Enoque e em mais detalhes o termo foi traduzido como gigantes no texto de Gênesis que na verdade é Nephilim que vem da raiz hebraica Nephel descer ou descer para baixo caídos aparentemente esses seres eram de natureza divina conotados como Nephilim como sendo os descendentes dos filhos de Deus ou anjos que haviam descido do céu os filhos de Deus são geralmente considerados pelos estudiosos da bíblia como sendo anjos caídos aqueles anjos que se rebelaram contra o criador e desceram a terra para fundar seus próprios reinos fora do controle direto do criador para atingir esse objetivo eles criaram Nephilim raças homens híbridos que eram quase duas a três vezes maior que os homens normais esses gigantes foram criados para serem cruéis brutais e alguns acreditam assassinos sem alma esses exércitos gigantes sem alma e sem compaixão monstros então permitiram que os anjos caídos conquistassem os seres menores a versão mais fraca do homem a quem o criador havia criado transformando-nos em uma raça de escravos uma fonte de alimento e eventualmente iluminando-os e é assim que a elite iluminati é composta gente eles são na verdade demônios eles não são meros humanos eles não tem uma alma humana como as demais pessoas isso é uma coisa tremenda de se descobrir por isso que eles são tão desumanos e por isso que o ocultismo o satanismo ele impõe uma crueldade sem limites para que a pessoa perca sua humanidade eles frequentemente citam isso sobre perder sua humanidade e abraçar as trevas e o livro de Enoque no capítulo 6 diz assim no verso 4 a 7 a primeira de Enoque Samyasa que era um dos líderes dos anjos caídos disse-lhes não tem mais de fato concordar em fazer este feito só eu terei que pagar o preço deste grande pecado e todos eles responderam-lhe disseram-lhe vamos todos fazer um juramento e todos nos unimos a nós mesmos por imprecações mútuas de não abandonar este plano mas para fazer esta coisa então eles juraram todos juntos e amarraram-se por mútuas mútuas imprecações sobre ela eles eram em turno de duzentos e outras fontes extra bíblicas também descrevem tanto os filhos de Deus como a sua prole gigante os apócrifos especialmente o livro de Enoque que é o mais famoso os manuscritos do mar morto também contém algumas referências todos juntos estas fontes extra bíblicas tem se mostrado inestimáveis de inestimável valor para ajudar a iluminar as crenças antigas relativas a estes seres misteriosos a origem dos Nephilim começa com uma história de anjos caídos Samyasa um anjo de alto escalão levou um grupo de anjos a uma descida até para instruir os seres humanos em justiça a tutela continuou por alguns séculos mas logo os anjos se enamoraram pelas fêmeas humanas depois de satisfazerem sua cobiça os anjos caídos instruíram as mulheres na magia e pré-ciência vamos dizer assim clara evidência acasalando-se com elas e produzindo descendência híbrida os Nephilim Nephilim eram gigantes em estatura sua força era prodigiosa e seu apetite imenso após devorar todos os recursos da humanidade começaram a consumir os próprios humanos os Nephilim atacavam e oprimiam os humanos e foram a causa da destruição maciça que se abateu sobre a terra quer dizer não era só o pecado do ser humano por assim dizer mas essa infiltração de seres celestes anjos se misturando com humanos e você acha que é o que os ETs os Illuminatis os Reptilianos que são citados frequentemente em vídeos os Greys enfim todos esses seres realmente existem e são demônios são seres anjos caídos e também assumem formas humanas uma interpretação diferente desta passagem sobre o pecado dos anjos foi que eles se revoltaram contra o Criador e por isso foram lançados para baixo textos apócrifos dão relatos mais completos da queda dos anjos Enoque dá conta da queda dos anjos no céu o capítulo 6 fala que de como os anjos viram e cobiçaram as filhas dos homens os anjos desceram no monte Hermon durante os dias de Jared e havia 19 líderes mencionados em Enoque que também eram chamados de os chefes de 10 assim que eles chegaram na terra anjos então ensinaram as mulheres encantos encantamentos corte de raízes conhecimento das plantas eles ensinaram como fazer várias armas e armaduras e também artes e ciência então está aí a verdade sobre aqueles tempos dos gigantes ok aí vemos mais estes atos levaram a uma ilegalidade e guerra homens da terra do céu e os quatro arcanjos Miguel Uriel Rafael e Gabriel clamaram a resposta o criador enviou Uriel para avisar Noé que logo haveria uma inundação e que iria destruir a maldade na terra Rafael foi ordenado ao Gemaz Azazel nas mãos e nos pés e lançou no abismo do deserto do Dael que o senhor tinha feito Rafael lançou pedras ásperas e afiadas que encobriram o rosto de Azazel para que ele não pudesse ver a luz a Miguel foi ordenado que limitasse a influência do poder de Samyasa e os seus associados aos vales da terra eles irão permanecer no abismo até o dia do julgamento ou possivelmente na época da grande tribulação quando serão libertados do poço do abismo na quinta trombeta o apocalipse refere a eles como tendo a aparência de gafanhotos e que após atormentarem após atormentarem os homens por cinco meses serão lançados ao fogo então assim como foi o dilúvio o Gênesis capítulo sete afirma que cada substância viva foi destruída tudo que havia sobre a terra o homem o gado os répteis as aves do céu todos eles foram exterminados da terra e ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca então foi a interferência dos anjos caídos também conhecidos como sentinelas guardiões citados no livro de Enoque que provocou a violência e corrupção da terra e que levou o criador a trazer o dilúvio em vez de dar a humanidade os dons da bondade amor o criador que o criador preferiu dar isso somente para o homem os sentinelas deram de presente ao mundo sua descendência maligna os Nephilim e juntamente com eles vieram os dons das tecnologias segredos que eles trouxeram dos céus que embora de imediato parecessem desejáveis agradáveis aos olhos como frutos do jardim do Éden finalmente provaram ser mortais o efeito real do aumento da tecnologia de melhorar o homem simplesmente deu-lhe a capacidade de matar o seu semelhante de forma mais eficiente como no caso da energia nuclear que originou a bomba atômica nos dias atuais estes dons eram uma espécie de cavalo de Troia e tiveram outros efeitos colaterais como poluição o subproduto da industrialização em massa que é parte integrante de qualquer avanço tecnológico assim os dons de tecnologia que a princípio pareciam benéficos em vez disso trouxeram grande destruição e causaram a destruição tanto do homem como da terra ainda estão causando e da própria estrutura genética da humanidade qualquer que seja a presença de organismos alienígenas estranhos da nossa natureza e o que ela represente seu objetivo é o recolhimento de DNA para o que parece ser um programa de melhoramento seguido por um programa de hibridização ou seja mistura de humano com outros genes né e finalmente um programa de integração que foi exatamente o que os sentinelas fizeram com os Nephilim nas antigas eras tornando-se assim irremediavelmente corruptos tanto espiritual quanto fisicamente portanto a fim de salvar a terra a humanidade tornou-se irremediavelmente corrompida com a genética satânica que o criador decidiu que o mundo antidiluviano deveria ser destruído e ele enviou o dilúvio para limpar a terra dos vigilantes ou dos sentinelas bom queridos os últimos tempos estão aqui nós estamos vendo o aumento da ciência da tecnologia alguns engrandecem a ciência como sendo algo sempre proveitoso e positivo mas na verdade a ciência está contra o criador eles querem como a NASA incutir uma ideia de que o nosso universo é governado por extraterrestres e toda a infiltração e aparecimento de seres são aliens de outro mundo que vem de todo lugar menos da terra ou do abismo conforme aprendemos aqui nas escrituras então a NASA a ciência moderna tem um único objetivo ressurgir Atlantis ou Atlântida o objetivo deles é corromper a humanidade corromper a terra de modo que ela seja aniquilada que todo o ser humano original perca as características e a semelhança com o criador por isso que nós pregamos a saída do sistema um corte radical de todos os laços com o sistema pseudo-científico o sistema econômico atual que será dado ao anti-messias um desligamento total da nova ordem mundial que é na verdade uma Atlântida ressurgida o império o amado império de satã que vai ressurgir novamente na pessoa do seu filho o anticristo com certeza hoje eu não tenho mais dúvida o anticristo não é um ser humano comum ele é um ser híbrido ele é um meio demônio meio humano sem falar que o intento de satã é realmente assumir a terra ele ainda pretende corromper a criação para tomá-la do criador mas bendito seja o criador o criador já venceu satã já está derrotado o messias está voltando para resgatar o seu povo e vai aniquilar as obras de satã por isso que o messias contou na parábola que ele veio fazer desfazer as obras do diabo ele veio salvar o que se havia perdido e muito poucas pessoas tem noção dessas verdades porque o sistema não permite o sistema não quer que você saiba a verdade sobre a cosmologia do universo a forma da terra de onde vem os aliens ou os ufos a verdade sobre o ocultismo que na verdade é a religião a feitiçaria antiga a escola de mistérios antiga de Atlântida e tantas outras coisas que estão reveladas para nós desde já o nosso agradecimento aos que tem feito um trabalho de apoiar esse projeto queridos nós temos lutado bastante para levar à frente esse trabalho e não é fácil mas nós contamos com o apoio de todos que realmente dão valor esse trabalho né infelizmente as pessoas dão valor a muito lixo aí mas é importante que nós apoiamos a verdade que nós possamos seguir à frente compartilhando esse material no boca a boca quando você curte um vídeo como esse mais pessoas vão poder visualizar esse material ok e eu queria aqui mais uma vez deixar aqui um pedido especial para uma família de quem nós gostamos muito de quatro filhos um cidadão lutador que vive no interior muito complicado muito difícil de sobreviver que é o irmão Raimundo ele a esposa um bebê recenascido mas outros três filhos eles têm muita luta para sobreviver e você que quer fazer uma caridade você que tem um coração aberto um coração generoso contribua com eles tá aí os dados a gente vai colocar aqui no bate-papo e eu vou deixar depois na descrição desse vídeo a caixa econômica agência 1089 conta 97744 dígito 6 operação 013 tá aí o cpf deles para uma transferência online em nome dessa senhora que aparece no vídeo tá a irmã Jaqueline ok eles não fazem parte do sistema religioso não recebem ajuda de ninguém a não ser de pessoas que tem o coração aberto então fica aí o nosso apelo um forte abraço a todos não podemos fazer ringouts essa semana muita dificuldade muita luta mas que o criador abençoe a vida de vocês cada vez mais até um próximo estudo